Oi, gente! Hoje nós vamos fazer, ó, sabe o que é isso? É barro, gente. Argila! Porque a gente vai fazer agora um vasinho de argila. Minha filha fez o canal dela, eu achei que ficou muito legal. Aí eu resolvi fazer também. Vamos ver o que acontece. Miss, pai, ou ela vai me ajudar? Vem pra cá, Li! Vem ajudar o papai! Tá bebendo água? Ó, já peguei um pedaço. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal, assistiu o canal, deixem o seu like e ative o sininho no canal, e ative o sininho no dedo e no meu. E nem o que ele ainda põe no nariz. Ah, é? E agora? Molha ele, né? Não! Tem que molhar ele, não tem que molhar pra fazer o... Espera, vai molhar! Só que molhar agora! Precisa gritar com a minha pessoa! Pera, abre ele. Faz um círculo. Abre ele e faz um círculo. Entendo o nome da minha, tá? Abre ele? Ah, já entendi. Faz um... Olha o círculo! Abre ele! Espera aí! Faz um círculo. Exatamente isso. E agora? Você tem que cortar essa perada de fora. Cortar? Sim. Eu acho que tá faltando ferramenta, né? Sim! Eu vou pegar uma ferramenta para a gente cortar... E grudou tudo aqui no espalho! Gente, olha isso! Gente, já peguei duas ferramentas para a gente cortar e para a gente abrir. Espalho, grudou tudo aqui. Sim, né? Você está aqui. Vamos olhar mesmo? Olha aqui! Tem isso aqui para a gente abrir. A bolinha. Bolinha? Sim! Deixa a gente fazer uma bola e depois a gente... Olha, não faz as coisas antes de eu falar! O que você está fazendo? Estou trabalhando a minha massa! Mais uma coisa! Deixa essa massa lá, por favor! Massa lá? Sim! Deixa eu... Fica aí, massinha! Fala oi pessoal de casa! Oi gente! Eu vou ficar aqui, tá? Cadê esse? Fecha aqui! Eu vou fazer um negócio! Não! Vou fazer um negócio, vai ficar legal! Olha! Vamos olhar, porque está grudando a massinha! Olha! Olha! É outra história, gente! Outra história! Diz esse por quê? Vou ensinar você! Já grudou de novo! Tem que molhar mais! Quanto mais molha, mais gruda! Ah é? Vamos olhar, Alice Pai! Vamos fazer esse negócio, vai ficar muito legal! Eu vou fazer esse vaso! Vou fazer o vaso! Preste atenção! Foi! Vai ficar legal! Aí, Alice! Está saindo! Está ficando legal! Está ficando legal! Pode! Eu acho que não deu muito certo! Eu vou pegar mais água! Mais água! Agora vai ficar bom! Olha isso! Uh! Agora vai ficar legal! Olha, Alice! Já sei fazer uma massa de pedreiro! Olha! Aí eu amassa assim! Olha! Quer ver? Agora vai dar certo, Alice! Pai! Preste atenção! Olha! Agora vai dar certo! Vai dar certo, Alice! Vou dar uma chacoalhada aqui, olha! Balançada! O que é isso? Vou fazer uma folha! Uma folha? Sim! Não estou conseguindo fazer um vaso! Olha! Pronto! Isso é um vaso medieval! Olha! Esse vaso aqui está muito legal! Para de passar, Mark! Oh! Olha que eu estou ganhando! Gente! Eu não estou conseguindo fazer um vaso, então... O que eu faço aqui é o seu! Olha como está sujo! Olha como está limpo! Olha como está limpo! Não está sujo! Não está sujo! Não está sujo! Não está sujo! Nem um pouquinho! Não está limpo! Pronto! Gente! O melhor vaso já feito na alface! Na alface dessa terra! Olha! Que vaso! Expressionante! Expressionante! Eu vou colocar água no meu vaso! Agora que vier a planta, já vai ter água para ela aqui! Gente! Não dá para plantar planta no vaso! Por que? Por que? Porque a gila, depois dela seca, ela não pode mais ser molhada! Porque ela fica móvel! Mas tem que dar um tratamento nela para cozinhar, assar! Eu até acho que o tipo vai ficar meio legal! Que vai ficar rústico! Muito legal esse vaso, pessoal! Você deve fazer na sua casa! Chamar o papai e a mamãe! Atenção! Atenção! Eu vou pegar esse vaso! A produção falou que não dá! É só fazer assim! Você pega assim! E você pega e tira o vaso! Tira o vaso! Eu acho que ficou um pedaço dele aqui! Tudo bem! Eu nunca sei muito bom fazer vaso! Eu vou fazer outra coisa! Faz uma folha! Eu já sei o que eu vou fazer! O que? Deixa comigo! O que você vai fazer? Ah! Eu sou bom em escultura! Sou jamais dado! Eu gosto de água! Ah! Agora ficou bom! Olha que legal! Como é que você está? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Tudo bem com vocês? Aí ó! Fiz! Tá pronto! Uma bola? Uma bola! Vai o boneco de neve! Tá chegando a Copa do Mundo! Vai o boneco de neve! Uau! Vou fazer o boneco de neve! É! Gostei! Eu acho que é melhor essa argila ficar do seu lado! Deixa a argila aqui! Vou fazer o boneco de neve! Agora não vai ser boneco de neve! Vai ser boneco de argila! Sim! A gente pinta ele igual o Olaf! Tem que fazer o Olaf! Uau! Olha só! Tem que fazer o nariz! Tem que fazer o nariz! Nariz? Sim! O boneco de neve! Como é que eu vou fazer o nariz de boneco? É uma cenoura! É assim ó! Deixa eu fazer pra vocês e você só põe! Cenoura? É assim ó! Você faz assim! Aí você vai fazer assim ó! Vou pegar mais um pedacinho agora pequeno! Vou molhar aqui nessa água que tá bem lambançando aqui! Larali lari lará! O boneco de neve! Legal! Vai ficar! Eu tô fazendo de frente pra plateia! As pessoas que estão em casa! De frente pra você eu tô fazendo esse boneco de neve! Tomara que você goste que eu vou fazer ele! Eu vou levar ele pra você de presente! Olha! Que legal! O senhor acabou com toda a água daqui! É que eu tenho fio no nariz ó! Deu pra lá! Pra lá! A pessoa tá lá em casa! Ai! Que mão suja! Uau! É um boneco de neve unicórnio! Olha minha mão como que tá! Que suja! Tchutuco! Oi! Sua mão tá toda suja! Eu peguei meu fogueiro! Sabia que isso é bom pra pele? Ah! Não! Isso é bom pra pele? Ah! Não! Vou passar um pouco que é bom pra pele! Você sabia não? Não! Olha meu boneco de neve! Não! Como é que eu faço o olho dele? Não! Não! Não precisa falar tudo não! 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 Já sei! Vou pintar essa mesa! Eu gostei dessa cor! Ai! Sujou minha roupa! Sujou minha roupa! Sujou minha roupa! Isso não! Sai da roupa! Tem uma sujeira na sua blusa! É melhor ficar pintada! Deixa eu tirar essa sujeira! Fica pintadinha aí! Deixa eu tirar a sujeira da sua blusa! Tchau gente! Ei! Onde você vai? Tem que fazer a sua folha! Não! Não! Você fez dois olhos! Fiz! Ele me falou! Não! Eu vou fazer o umbigo dele! Tem que fazer os dois botãozinhos! Vou fazer o umbigo! Olha o Tchuco! Tem que fazer os três botãozinhos do Olaf! Nossa! Como é que... Não consigo mais atrapalhar! Eu vou fazer o umbigo! Não sei se é aqui! Deve ser aqui! Sim! O braço! O braço! Fazer o braço dele! Ele é um boneco neve forte! Dá um rolo para enrolar! Pode ficar para você! Pode ficar para você! Pode ficar! Não dá para enrolar! Minha mão está lisa! Olha! Parece que eu estava mexendo com quiabo! Meu Deus do céu! Olha isso! Fica aí braço! Olha! Ele é fortão! Olha o braço dele! Vai pensando! Mexe com ele para você ver! Mexe com ele! Está parecendo o Patrick do Bob Flamengo! O Patrick! Vem! Olha aqui! Olha aqui a foto do Patrick! Olha aqui a foto do boneco de neve! É igual! Não parece não gente! Esse aqui é o boneco de neve mais legal! Olha gente! Tem pé! Meu boneco de neve tem pé! Olha! Nem parece! É um boneco de neve palhaço! Tem um sapatão! Olha que sapato bonito! Nossa do céu! Que suco! É parecido com o meu! Ai! Só com a dente para você ver! É muito louco! Tchuchu! Olha o tamanho da folha de amora! Olha aqui o tamanho da folha de amora! Folha de amora? Você gosta de amora? Você gosta de amora? Tchuchu! Tchuchu! Gente! Olha que legal gente! Vou dar um boi no boneco de neve! Isso! Vai ficar mais legal agora para deslizar! Para fazer o desenho! Fica ai bracinho! Lispaio! Olha isso! Fica muito legal cara! Ei! O bico saiu! Ih! O braço quebrou! O bico saiu! O braço quebrou! Põe mais esse braço aqui! O braço dele caiu! Pronto! Agora sim! Uau! É o boneco de neve e o unicórnio! E eu acho que ele não sai daqui nunca mais! Depois que ele secar eu pego uma espátula e passo por baixo! Eu acho que vai ficar muito bonito! Eu te preocupo aí você que é macio! A ideia era fazer um vaso gente! Eu juro pra você! Mas quando eu cheguei e eu vi esse negócio e o vaso não dava certo... Ele pensou! Vou fazer um boneco de neve e um unicórnio! Aí eu falei! Vou fazer um unicórnio! Depois ele vira um boneco de neve! E ele tem dois olhos de sapo! E ele parece o Patrícia! Não dá pra pegar mais nada! O que você vai fazer? Uma folha! Gente! É muito legal! É muito legal! Gente! O mais legal é a gente se divertir! Né Liz? E ó! Dizem que a argila faz muito bem para a pele! Você deve pegar e passar assim na sua pele! Eu acho que eu não sou mais um palhaço! Dá tchau boneco de neve! Tchau pessoal! A gente se vê até o próximo vídeo! Tchau! Vai cair o braço! Tchau gente! Tchau tchau lá pro pessoal! Elas fizeram o que tinha vasos e elas pintaram e ficou muito legal! A argila é super baratinha! A gente pagou acho que... 2 reais! 1,50! 2 reais! Um pacotinho desse! Dá pra fazer vários vasos! Ou então vários bonecos de argila pessoal! Então faça aí! Peça pro seu papai e pra sua mamãe! Compre argila bem baratinha! Divirta-se! Tá bom? Talvez você tenha mais talento artístico do que o palhaço do YouTube! Mas é muito legal mexer com tudo isso! E agora eu não sei nem como está a minha cara! Eu estou falando com vocês! Desculpa! Tô até pintando o nariz! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau!